Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Descacabe. Eu sou o professor Thiago Sigo, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Nosso canal é pequeno, nosso canal é simplesinho, mas o assunto aqui é sério, então se inscreve aí e vamos trocar uma ideia. Você já viu publicações desse sentido por aí? A pessoa faz um cartazinho, escreve coisas do tipo orgulho de ser alguma coisa, orgulho de ser quem se é. E essas publicações geralmente geram algumas polêmicas. E os alunos me perguntam, são ótimas perguntas, professor, por que o movimento negro pode colocar lá orgulho de ser negro e se eu falar orgulho de ser branco, eu sou racista? Por que o movimento LGBT pode postar coisas do tipo orgulho LGBT, mas se eu colocar orgulho hétero, eu sou homofóbico? Pois bem, são questões que vale a pena responder e vale a pena discutir com todo carinho, com toda atenção com essa juventude que está aí, que é, em grande maioria, uma juventude que quer aprender. Qual é o problema disso? Por que é estúpido colocar orgulho de ser branco? É estúpido colocar orgulho de ser hétero? E quanto é legítimo colocar orgulho negro, orgulho LGBT ou outras maneiras, outras minorias, digamos assim? Por um motivo bem simples, olha só. Coloquei aqui, orgulho hétero, sim, eu sou hétero, juro. Orgulho branco, eu nem sei se eu sou branco, mas eu sempre me classifiquei dessa forma. Por um motivo muito simples, eu nunca tive nenhum problema em ser hétero. Nunca foi difícil para mim assumir minha heterossexualidade. Eu nunca enfrentei nenhum desafio, eu também nunca tive que provar para ninguém que eu sou hétero e nem nunca fui julgado por isso. Brincadeiras, idiotas, essas brincadeiras que se xingam alguém de viado, de gay, isso a gente enfrenta o tempo inteiro e todo brasileiro enfrenta muito isso. Mas nunca foi nenhum problema para mim porque eu sou extremamente seguro da minha sexualidade. Orgulho de ser branco? Na boa. Eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade por ser branco, nunca tive nenhuma porta fechada para mim por ser branco. Por ser de classe baixa, de baixa renda, talvez, mas por ser branco, por ser hétero, eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade. Então, não há por que eu ter orgulho de ser branco, é natural para mim ser branco. Não há também por que eu ter orgulho de ser hétero, é natural para mim ser hétero. Eu acordo de manhã e sou hétero, eu vou dormir à noite e sou hétero, eu não preciso sair de casa e me esforçando para ser hétero ou evitando que eu vá me apaixonar por outro homem. Então, eu tenho uma dificuldade, se eu tiver que segurar na mão de um outro homem, qual é o problema em relação a isso? Estou aqui completamente seguro em relação à minha sexualidade. Por outro lado, o pessoal que é gay, que sofre nesse país, o pessoal que é LGBT sofre nesse país, as pessoas que são negras têm portas fechando nas suas caras pelo simples fato de serem negros? E aí é o pulo do gato, a grande sacada, e onde se encontra a diferença entre essas formas de orgulho. Quando, por exemplo, cresce o número de pessoas que se autoafirmam como negros, isso significa que a sociedade está mudando, significa que, de alguma forma, o racismo está passando a ser tratado como um problema e ele está diminuindo. Por isso, quando o cara veste a camiseta orgulho de ser negro, significa que ele está se autoafirmando como negro, significa que ele está se auto reconhecendo como negro e está exigindo o respeito de ser negro, porque ele não está querendo fazer de conta que é um branco. Por isso, orgulho de ser negro é extremamente válido, principalmente porque, se a pessoa é negra e vence na vida, no sentido bem fuleira do termo, consegue bons empregos, termina uma graduação, esse cara merece reconhecimento, porque certamente são coisas muito mais difíceis para os negros do que para os brancos. Por outro lado, a questão do orgulho ser hétero. Nós somos um país onde a homofobia existe, onde a homofobia está forte, pessoas são espancadas nas ruas por serem gays, e há quem diga que aumentou o número de gays ultimamente, que a gente vive uma ditadura gaysista, ou esse tipo de palhaçada que está sendo muito divulgado pela extrema direita no Brasil. O que é uma besteira gigantesca. O que acontece é que cada vez mais os gays estão conseguindo se autoafirmar como gay, estão assumindo a sua identidade sexual e estão literalmente saindo do armário. Fazem isso porque encontram uma sociedade mais tolerante, mas fazem isso também porque estão de fato vestindo a camiseta e lutando por seus direitos. E na boa, ditadura gay, eu não vejo o movimento LGBT lutando por ter mais direito do que os heterossexuais, mas por ter os mesmos direitos. Direito ao casamento, direito ao reconhecimento do nome social, direito a poder adotar uma criança, a poder compartilhar os bens materiais, heranças e assim por diante. Então, para o público hétero, ter orgulho de ser hétero, você é uma babaquice gigantesca. A não ser que está sendo difícil para você ser hétero. Se você precisa se esforçar para ser hétero, aí você pode ter orgulho de ser hétero. Agora, para os gays, se assumirem enquanto gays em um país extremamente homofóbico é algo que realmente merece orgulho. Então, jovens, queria dizer para vocês que esse tipo de coisa aqui é uma estupidez tremenda. Por outro lado, não devemos esquecer que antes de gays, de brancos, de negros ou de héteros, somos seres humanos e o caráter humano deve ser valorizado acima de qualquer coisa. Pois bem, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece de comentar. No mais, um forte abraço para todos e valeu. Tchau!